Sai, sai, sai por lá, sai por lá, não tô pegando esse direito. Estou desgrudando o comercial do CTG, trofeiro velho de pitanga. Ederaldo, pare. Ederaldo, ai, Ederaldo, quer tirar o som. Quer tirar o som do CTG. Ai, pera uma... Ele deu um palio pra lá, o que é, né? Eu quero ver no meu chinelo, não vou. Cadê, Ederaldo? Ai. Fernanda, pera lá. Abra, pra mim, basta, hein? Você não agrediu? Não, 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 não. Chica, deixa atrás, mas... Não, 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 não. Ederaldo, nossa uma chuva, hein? Vai ser. Ederaldo... 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 Oh, Wilson, meu filho. Oi, escuta, pera aí. Nós chamamos aqui, Ederaldo. Vou dançar uma chula. Vem aqui, Ederaldo. Ederaldo. Vamos, para, vai. Vem. Vem, não, só. Cadê, Ederaldo? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.